Eu estou com a fralda cheia de caca também, acabei de mamar, não foi mamãe? Não foi? Eu não fiz caca, eu mamei, estou de barrigão cheio, eu estou de barrigão cheio, vovó, estou. A vovó só grava assim, né? Eu de barrigão cheio. Conversa com a vovó, conversa, conversa com a vovó, conversa, vai. Cadê o menino mais lindo da vovó, hein? Cadê o menino mais lindo, hein? Conversa, vai, olha aí, vai, conversa. A vovó, hein, vovó? Quem é esse meninozinho, quem é? Hein? Quem é esse meninozinho? Hein? Esse meninozinho lindo. É, vovó? Eu sou lindo, eu sou lindo, não sou? Vovó é babona, ele diz que eu sou vovó babada, hein? Eu sou uma vovó babada, não sou? Hein, neném? Quem é esse menino tão sério que está aí, hein?